A Secretaria dos Transportes de Campinas lançou hoje uma campanha para conscientizar a população sobre o perigo de misturar álcool e volante. Estudos comprovam que a bebida é uma das principais responsáveis pela violência no trânsito. A frota de veículos em Campinas aumentou. O número de motos percorrendo as principais avenidas da cidade chegou a 8% só no primeiro semestre deste ano, assim como de carros, ônibus e caminhões, que também aumentou 8%. Curiosamente, a quantidade de acidentes diminuiu, mas a gravidade deles chamou a atenção do município. Dados de uma pesquisa da Indec, empresa municipal de desenvolvimento de Campinas, apontam que 71 pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito na cidade. De janeiro a junho de 2010, foram 48 vítimas fatais, ou seja, houve quase 50% de crescimento. Com o objetivo de tentar mudar esse quadro, a Prefeitura lançou hoje a campanha A Bebida Nos Confunde, Se Beber Não Dirija, já que pesquisa apontou que o álcool é a principal causa das tragédias. Levar jovens da rede pública no hospital da Unicamp, no hospital para ver, em loco, pronto-socorro, o setor de fraturas, onde são tratadas as pessoas que sofreram acidentes de trânsito, para chocar, para conscientizar os jovens, que vão ser futuros motoristas, da importância da segurança, do cuidado e principalmente da não ingestão de álcool, quando forem motoristas. Nas informações levantadas, cruzamentos como o Barão de Itapura com Andrade Neves e Francisco Glicério com o Dr. Campos Salles foram apontados como pontos de maior número de ocorrências e uma pessoa perdeu a vida em cada um desses cruzamentos. O engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza é uma das avenidas com o menor índice de acidentes. Foram 99 no primeiro semestre de 2010. Porém, aqui, quatro pessoas morreram. E os motoristas que passam por esses lugares sabem do perigo e têm na ponta da língua o que deve ser feito para não engrossar as estatísticas. Tomando cuidado de manter a distância entre um carro e outro, usando o cinto de segurança e mantendo sempre a velocidade adequada. Procuro ficar longe deles, principalmente de motorista, porque eles passam na frente. Na verdade, em Campinas, a gente tem que dirigir para a gente e para os outros, principalmente os motociclistas, que eles, naquela ânsia de correr para lá e para cá, acabam provocando situações embaraçosas. A Companhia Paulista de Força e Luz apresentou hoje o esquema especial para enfrentar as tempestades que são comuns neste período do ano. O chamado Plano Verão promete ajudar a reduzir os impactos dos temporais. Um sistema elétrico reforçado capaz de enfrentar com mais eficiência os temporais típicos desta época do ano. Pelo menos, esta é a promessa da Companhia Paulista de Força e Luz para o verão que se aproxima. Temos um desafio grande, os nossos profissionais aqui estão treinados, habilitados e prontos para atender quando a gente tiver necessidade. De janeiro até agora, 407 milhões de reais já foram gastos na manutenção de rede e na poda de árvores próximas à fiação, em 234 municípios do interior de São Paulo. As ações fazem parte do Plano Verão da Companhia com outros órgãos públicos. O objetivo é antecipar situações de emergência na tentativa de amenizar os transtornos comuns deste período, causados pelas chuvas intensas acompanhadas de ventos que podem ultrapassar os 100 km por hora. Esse ano nós tivemos dois temporais pesados aqui na região, Sumaré, Pauline e Hortolândia. Eu tenho certeza que isso aí evitará acidentes mais graves nesse período de chuvas e vendavais. Melhorar a comunicação entre os clientes e a CPFL, reduzindo assim o tempo de atendimento, ainda é um grande desafio. Nós tivemos uma elevação de 10 vezes do número de atendimentos, num período muito curto. Então não há condições, nem condições técnicas de fazer todo atendimento em todos os clientes naquele período. Por que nós estamos inovando agora com esse aprendizado? Estamos usando outros canais, SMS, usando a própria internet como canal importante para estar se comunicando com os nossos clientes. Uma frente fria associada a um ciclone extra-tropical que se desloca pelo sul do país mantém o céu parcialmente encoberto amanhã no estado de São Paulo. Deve chover, temporais não estão descartados. Em toda a região, a sensação é de tempo abafado com temperaturas altas. Em Campinas e Amparo, máxima de 29 graus. Em Sumaré e Limeira, os termômetros podem chegar aos 30 graus. Bolo, batata frita e maionese são alguns dos alimentos industrializados que vão ser fabricados com menor concentração de sódio. A medida foi estabelecida num acordo assinado entre o Ministério da Saúde e representantes da indústria alimentícia. O documento define a quantidade máxima de sal a cada 100 gramas para os alimentos mais consumidos pelas crianças e adolescentes. As metas devem ser cumpridas até 2014. Estão na lista pão francês, salgadinhos de milho e biscoitos doces e salgados. Um levantamento do Ministério da Saúde mostra que 23% da população brasileira adulta sofre de hipertensão. Uma a cada quatro mulheres com câncer no ovário usa regularmente álcool ou tabaco, segundo estudo divulgado pelo Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. 27% das 824 pacientes ouvidas disseram que fumam ou bebem. Além disso, 23% das mulheres são jovens e têm até 45 anos. Segundo o Instituto, este tipo de câncer é o que demanda recursos mais avançados para o tratamento. A diminuição no consumo dessas substâncias pode reduzir o risco de desenvolvimento da doença. Neste período do ano, muitas pessoas acreditam que as empresas suspenderam as contratações e acabam perdendo uma ótima oportunidade de buscar emprego. Nos postos de atendimento ao trabalhador, sobram vagas e faltam candidatos. É o que acontece, por exemplo, no pátio de Limeira, onde a nossa reportagem esteve hoje. Nos últimos dias, as cadeiras do posto de atendimento têm ficado a maior parte do dia vazias. Sobram vagas e falta gente interessada em trabalhar. Para se ter uma ideia, nos outros meses do ano, o local atende diariamente cerca de 100 pessoas. E desde a segunda quinzena de novembro, este número não passa de 50. Para o coordenador do pátio de Limeira, isso acontece por causa da aproximação das festas de fim de ano. Como muita gente viaja, muita gente acha que é um período de férias, muita gente acredita que nessa época nenhuma empresa está contratando. Então, há uma queda natural nesse período. A queda de cerca de 50% na procura neste período muda em meados de janeiro. De acordo com o pátio, após o período de festas, as pessoas voltam a tentar uma recolocação no mercado de trabalho. Mas Mário dá a dica. Quanto menor a procura por uma vaga...